Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Marquiorito, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou ser mediadora e também uma das palestrantes da Mesa Redonda de hoje. A Primavera Botânica é um evento anual organizado pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Botânica da URGS e este ano está em sua quarta edição. Ocorre do dia 21 ao 26 de setembro. Confiram a programação completa no nosso site, o perfil do Facebook e Instagram. Eles estão listados na descrição do vídeo. Hoje a Mesa Redonda da Ilustração Botânica, União de Ciência e Arte é composta pelos João e Ganci, Maria Elis Rezende e eu, Rafaela Marquiorito. Ela ficará disponível no nosso canal do YouTube até o final do evento. Essa Mesa Redonda tem duração de duas horas e cada palestrante terá em torno de 30 minutos para a sua fala. Ao final das três apresentações, nós vamos então começar um período de discussão e vocês podem enviar suas perguntas para os palestrantes através do chat aqui do YouTube ou do Eventree. Maria Alice e João, agradeço muito a presença de vocês e por vocês terem aceito o convite para participar dessa mesa. Gente, então eu vou ser a primeira a apresentar. Eu peço que a equipe me coloque aqui como principal e transmita também a minha tela. Vamos ver. Tudo certo. Então, gente, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Rafaela. Como eu já disse, eu sou mestranda aqui no programa de pós-graduação em Botânica da URSS. Eu também sou formada em Ciências Biológicas pela mesma Universidade. E se eu sou bióloga e hoje o meu projeto de pesquisa do mestrado trata de ensino de Botânica, o que eu estou fazendo em uma mesa sobre ilustração científica, né? Bom, eu também sou artista e eu sou ilustradora botânica, ainda que eu diga que eu seja ilustradora iniciante. E é justamente a partir dessa perspectiva de aluna de Biologia e de ilustradora iniciante que eu gostaria de falar com vocês sobre a ilustração científica. Eu selecionei, eu separei a minha apresentação em cinco tópicos para conversar com vocês. A gente vai começar primeiro com ilustração científica, falar no mais básico, né? O que é esse tipo de ilustração. Eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei a ilustrar. Falar um pouco sobre a relação da graduação em Ciências Biológicas. E isso vale para cursos afins, né? De graduação. A relação deles com a ilustração. E também falar de alguns projetos. E, por fim, nesses dois últimos tópicos eu vou ser um pouco mais breve. Mas falar sobre essa identidade de se dizer ilustradora, né? E tem seus próprios desafios. Então, eu vou começar. O que é ilustração científica, né? A ilustração científica é um tipo de imagem. Pode ser um desenho ou uma pintura. Que é gerada para representar algum ser vivo. E aqui a gente está falando, então, dentro da botânica, né? Mas pode ser um ser vivo, ou um processo, ou um objeto. Podem ser minerais, por exemplo. Que tenham que ser representados de forma rigorosa. E com finalidade, então, de comunicar um conteúdo científico. Essa ilustração científica, ela é diferente de um desenho livre, de uma obra artística, ou de uma ilustração para publicidade. Claro que eles têm suas semelhanças. Mas a ilustração científica, ela precisa ser necessariamente rigorosa. Ela precisa ser correta. E ela precisa ser adequada. Então, ela é diferente da arte botânica também. E a arte botânica pode ser bastante realista. Mas ela tem menos compromisso com o rigor científico. Então, ela pode ser explorada, né? Explorar o tema da botânica de formas mais diversas. E é importante notar aqui, que quando eu falo de adequação, que uma ilustração científica tem que ser adequada, é porque a gente tem que pensar a técnica que vai ser utilizada para compor uma ilustração de acordo com o meio em que ela vai ser publicada. E também a forma de representação daquele organismo de acordo com o público-alvo dessa ilustração ou da publicação que ela compõe. E esses são alguns dos fatores, então, que passam pelo processo de pensar uma ilustração científica, sabe? De forma geral, o processo de criar uma ilustração científica ainda costuma passar por um método, assim. E esse método, claro, ele pode variar de acordo com a técnica em que vai ser feita essa ilustração. E também, claro, com o profissional ilustrador. Mas aqui eu trago para vocês, então, um processo mostrando as etapas da construção de uma prancha de ilustração científica em Nanquim, de Gailar de Aristata, é uma espécie espanhola. E eu queria mostrar para vocês, em conversar um pouco, sobre o processo de elaboração dessa prancha. Ela foi finalizada em Nanquim, com pontilhismo, mas a gente costuma, para essa técnica, fazer sempre o rascunho inicial em grafite, né? Para fazer esse estudo de volumes e detalhes. E esse rascunho, o primeiro rascunho, essa imagem número um aqui, ela é super importante e demora um tempo considerável para esse processo de ilustração, porque é a partir dele que a gente vai estudar bem essa planta. E a gente vai estudar a planta a partir de fotos, podem ser a partir das recicatas, pode ser a partir da planta fresca, às vezes de descrições taxonômicas que o pesquisador vai nos dar, se a gente está prestando esse serviço para alguém. E todas essas referências, elas vão ser importantes para a gente criar essa ilustração. Depois que a gente criou, esse primeiro rascunho, ele é enviado, então, para um pesquisador ou para o cliente. E a partir aqui da imagem 2 e 3, a gente começa a fazer um processo de correção. Então, esse desenho vai para o pesquisador, ele retorna com correções, a gente cria as segundas versões, e a gente vai criando esse diálogo e criando correções até que se entre em consenso de que se chegou na melhor ilustração daquela espécie que a gente poderia chegar. E só então, a gente passa, então, porque eu mostro a imagem número 4, que é essa ilustração finalizada, o que aqui eu fiz com o Nanquim. E é muito importante a gente pensar aqui que o diálogo entre pesquisador e ilustrador aqui são essenciais, ou pesquisador e cliente, podem ser outras pessoas, né? Mas é essencial para que tenha uma boa ilustração. Os materiais mais comuns que a gente utiliza para ilustrações que são publicadas em artigos científicos ainda são grafite e Nanquim, mas também é possível fazer ilustrações científicas em aquarela, em carvão, e também em técnica digital. E essa técnica digital, então, a gente pode gerar tanto desenhos coloridos e super realistas, quanto também a gente pode simular as técnicas de grafite e Nanquim. E, bom, como é que eu comecei a ilustrar, né? O primeiro contato que eu tive com a ilustração científica foi numa semana acadêmica do curso de biologia aqui da URGS, foi logo que eu entrei na faculdade, em 2013, e foi um minicurso com o Voltaire Paz, e aqui eu faço um parênteses para dizer aproveitem as atividades extra-classes dos cursos de vocês, porque a gente aprende muito nesses momentos. E depois eu fiz, então, um minicurso, que foi ministrado pelo professor João Eugance, que está aqui na mesa com a gente, e foi o momento em que eu realmente entrei em contato com esse processo de criação, assim, de uma ilustração científica do zero. Esse ramo de magnolia que está aqui na tela, ele foi resultado desse minicurso, né? E depois de um tempo, eu entrei em contato com o João, bem fã, total, e ele me deu a oportunidade de trabalhar, então, na ilustração de espécies que estavam sendo estudadas pelo Josimar Kulkamp, que era, então, orientando dele na época, e que também apoiou a ideia, e, então, ele foi mais ou menos me orientando para produzir essas ilustrações nesse processo, assim, e foi uma experiência incrível, e eu agradeço muito ao João e Josimar. Até que eu tive, então, que fazer um trabalho de conclusão de curso, né? E eu propus que ele fosse composto também por ilustrações científicas, assim. Então, a minha orientadora na época, a Tatiana Kiss, e a minha co-orientadora, a Lilian Eggers, apoiaram a ideia, e eu propus, então, como TCC, um catálogo ilustrado de espécies de cipela do Rio Grande do Sul. Cipela é um gênero de iridace, né? E eu trabalhei com as espécies aqui gaúchas, e eu trabalhei ilustrando as estruturas reprodutivas dessas, os órgãos reprodutivos dessas espécies, porque eles têm um grande valor taxonômico para a gente diferenciar as espécies dentro do gênero. Então, foram essas estruturas que eu ilustrei no meu trabalho de conclusão de curso. E hoje, elas estão publicadas em um artigo de 2019 sobre o gênero de cipela no Brasil. A partir de então, eu comecei a buscar cursos de formação, e eu acho que isso no Brasil é uma questão. Em Porto Alegre, nós temos ainda poucas opções de cursos de formação específica mesmo, em ilustração científica. E acho que falta, tem muito espaço para a gente aumentar essa... Acho que a demanda está crescendo, e a gente teria muito para oferecer nesse sentido. E a partir de então, eu tenho começado a criar ilustrações para, de fato, para publicações, e a realmente prestar esse serviço, né? Ainda que em tempo reduzido. E notem que até agora, eu mostrei para vocês todas as ilustrações em nanquim, a maioria com técnica de pontilhismo, né? Porque é a técnica com a qual eu prefiro trabalhar na hora de publicar ilustrações de espécies, assim, de descrição. Mas também é possível criar ilustrações científicas com outras técnicas, né? Essa aqui, por outro lado, ela foi feita em pintura digital. Então, aqui também eu trago de novo aquele termo, né? A adequação. Essa ilustração, ela foi pensada para uma professora utilizar em uma disciplina de morfologia vegetal. Especialmente para falar de conteúdos de anatomia, de morfologia do caule. Então, eu não preciso mostrar para esses alunos que vão assistir essas aulas. Eu não preciso mostrar os mesmos detalhes ou da mesma forma que eu mostro esses detalhes em uma prancha de ilustração que vai para um artigo publicado, por exemplo. Essa ilustração, ela também pode ser um pouco mais viva, né? Um pouco mais chamativa. E ela tem que dar mais uma visão geral do que é essa planta que a gente está olhando. Então, isso é pensar em adequação. A gente muda a forma de representar e a técnica de acordo com o público e com o objetivo dessa ilustração. Ainda que as duas vão falar de conteúdos científicos. E aqui eu gostaria também de começar a falar um pouco com vocês sobre essa relação, né? Que a gente tem, e aqui eu vou me colocar como aluna de biologia, com a ilustração científica, né? Porque ela está presente nos livros e daí nos livros tanto de graduação como de pós-graduação, como no colégio. Ela está presente em diversos materiais didáticos. E ela também está presente nos próprios slides, nas aulas que os professores nos dão. Só que além de estudar com essas ilustrações, existe um momento, normalmente nos cursos de ciências biológicas, que o aluno tem que desenvolver desenhos, né? Ele tem que ilustrar, mesmo que minimamente. E eu imagino que em disciplinas que tratem de botânica em outros cursos, isso também deve acontecer. Então, tem momentos em que, em aulas práticas de laboratório, por exemplo, a gente tem que gerar desenhos para representar o que está sendo visto em lâminas com cortes anatômicos, ou observações em aulas de sistemática de fungos, por exemplo. E notem que aqui eu estou falando, eu disse o que está sendo visto, né? Representar o que está sendo observado. Porque aqui, o que é importante nessas aulas práticas, é que, através do desenho, o aluno consiga mostrar para o professor o que ele está, de fato, observando naquele material que o professor está disponibilizando. Então, assim, o professor consegue verificar se o aluno está entendendo o assunto que está sendo tratado em aula, e se ele está, de fato, por exemplo, numa microscopia, enxergando, observando a estrutura que, de fato, está apontada, o que o professor quer mostrar. Então, nesse sentido, o desenho vai funcionar como uma forma de comunicação entre o professor e o aluno, sabe? Mas, além disso, o processo de observar, interpretar, e ter que sistematizar a informação que está contida numa estrutura tridimensional para passar por um desenho bidimensional, ele é um processo que demanda uma lógica, né? Que o aluno tem que se debruçar e observar, e esse processo já é uma forma também de ajudar a estudar esse material, e é um exercício que pode ajudar muito na compreensão dessas estruturas tridimensionais, e também de outros processos biológicos, né? Só que isso pode ser uma experiência super divertida, ou uma experiência super frustrante, assim. E eu acho que muito disso está relacionado com o medo, e isso que muitos colegas, isso eu vi na minha graduação, o medo que muitas pessoas sentem do desenho, né? É uma trava. E eu acho que muita gente olha, de repente, uma prancha de ilustração feita pela Maria Alice, feita pelo João, e pensa, meu Deus, eu nunca consegui chegar perto de produzir esse tipo de desenho. E olha, de repente não vai mesmo, mas a questão é que não precisa. Porque se em uma sala de aula o aluno produzir uma prancha de ilustração com a Maria Alice faz, quer dizer que ele passou no mínimo 20 horas fazendo aquela ilustração. E numa sala de aula não é isso que a gente quer, nem o tempo que a gente tem. Eu acho que um dos pontos super importantes para a gente tirar esse medo, né, é a gente conseguir esclarecer de novo o que é desenhar bem no contexto de uma aula prática. Não é fazer um desenho bonito, é fazer um desenho que comunique bem e de forma clara o que está sendo observado. E falar isso, ter essa dimensão do que é esperado do aluno e comunicar isso para ele, eu acho que é a melhor forma para a gente acabar, ou pelo menos tratar um pouco esse medo que os alunos têm de ilustração. para poder, então, transformar essa experiência que é super importante e que é super útil, inclusive, para o aluno, de repente, ter como desenhar em saídas de campo e fazer observações, né, mas transformar isso em uma experiência positiva para ele, né. E daí eu acho que a gente pode pensar melhor, assim, o que é importante para a gente conseguir ilustrar bem, afinal, sabe. Capacidade de observação, eu acho que é a primeira grande coisa, assim. Isso, os alunos de ciências biológicas e áreas afines desenvolvem no curso, durante o curso inteiro, no mínimo em aulas sistemáticas, em que a gente tem que observar estruturas, diferenciar estruturas, para poder, então, usar isso em chaves dicotômicas para, né, identificar as espécies. A gente tem que ter muita paciência, porque ilustração é um processo demorado e tem que ser. ele é um método que tem muitos processos repetitivos para, por exemplo, gerar gradientes, né, fazer métodos de puntilismo e nanquim, gerar volumes. Tem que ter muito diálogo, e daí aqui eu falo tanto de diálogo entre professor e aluno, quanto diálogo entre ilustrador e pesquisador, ou ilustrador e outro cliente. Tem que ter muita correção, e eu acho que correção e diálogo, na verdade, são elementos importantes para qualquer trabalho acadêmico que a gente faça, né. E tem que ter muito estudo de técnica e treino. E aqui eu trago essa tirinha da Sarah Anderson, que é uma ilustradora americana, que eu adoro, e que ela resume basicamente isso, né. Alguém pergunta, nossa, como é que tu desenha tão bem? É um dom? É mágico? É divino? Não, o ilustrador responde, é prática, é prática e é prática. Então, só que existe uma questão, né. Se a gente pensa, se eu estou dizendo que para ilustração científica a gente tem que ter muito estudo de técnica e muito treino, bom, talvez não é isso que a gente tenha que exigir do aluno em sala de aula, né. E acho que na maior parte das vezes não é isso que a gente exige. Mas talvez a gente não comunique com clareza. Então, o aluno cria uma expectativa sobre si mesmo que talvez seja real. Então, eu acho que o momento da ilustração em sala de aula, de criar desenhos, tem que ser visto como uma oportunidade para a gente exercitar essa capacidade de observação e também de comunicação do aluno, tanto com o professor, quanto com os colegas a partir desse material que está sendo observado. Claro que também a gente pode, né, propor exercícios e atividades em sala de aula que tentem facilitar um pouco esse contato do aluno com a ilustração, né. É bem comum agora até, vendo a literatura, propostas de criação de essicatas ou herbários como atividades em sala de aula, assim, sistemática, tanto até em aulas de graduação quanto em colégio. E talvez essa criação de catálogos, esses pequenos herbários possa ser acompanhada, por exemplo, de criação de ilustrações pequenas para ressaltar quais são as estruturas mais importantes para identificar aquela planta. Além disso, e daí aqui eu propus um exercício, assim, tem como a gente fazer aulas introdutórias, né, dessas disciplinas que vão utilizar o desenho para que o aluno tenha esse primeiro contato com a ilustração. E eu acho que um elemento importante é que o aluno entenda o processo de abstração pelo qual a gente passa para conseguir comparar uma folha, e aqui eu trago uma folha de pimenta e uma de oliveira, então, esse processo de abstração pelo qual a gente passa para olhar essa folha de pimenta e visualizar uma forma geométrica e comparar ela com, normalmente, os guias que a gente usa, que a gente usa, que tratam, então, de categorias de morfologia de folha, por exemplo. E esses guias, normalmente, nos trazem formas geométricas, né, eles não trazem fotos de folhas, necessariamente. Então, propor que o aluno transforme essa silhueta dessa folha que ele coletou em uma forma geométrica, então, que ele consiga classificar a partir disso, talvez facilite um pouco esse processo dele visualizar, né, o que significa fazer essa abstração, que ele consiga comparar mais facilmente esses materiais, porque são os nossos guias, são os materiais que nós utilizamos para fazer essa classificação dessas plantas. E, além disso, eu acho que a gente pode também trazer e pensar a ilustração, né, o desenho como uma linguagem, que é. Então, talvez, fazer um texto que descreva uma folha e, a partir desse texto, o aluno criar uma ilustração simples, ou ainda, que o aluno faça uma ilustração de um corte anatômico e depois tenha que criar um texto para complementar essa ilustração que ele fez do corte anatômico, ou mostrar esse texto para um outro colega e o colega ter que fazer esse desenho, essas formas de utilizar texto e desenho como traduções de um em outro, eu acho que são processos interessantes da gente propor em sala de aula para que o aluno consiga entender a importância dessas duas formas de comunicação e a complementariedade delas, porque tem coisas que o desenho consegue informar melhor do que o texto, de repente, e tem informações que o texto vai informar muito melhor do que o desenho e a gente usa os dois juntos, então a gente pode trabalhar com eles juntos em sala de aula. Claro, acho que existem muitas outras formas de a gente tratar isso, mas eu vou trazer esses três comentários para o tempo que a gente tem hoje. Eu queria mostrar para vocês também agora um projeto que é aqui da URGS, é um projeto de extensão, ele se chama Fauna Digital do Rio Grande do Sul, é um site, é um repositório de informações sobre a fauna e eu faço parte desse projeto dentro de um SU-projeto que se chama Álbum de Figurinhas de Mamíferos do Rio Grande do Sul. E por que eu estou trazendo um material sobre mamíferos numa palestra sobre ilustração botânica? Porque esse álbum foi dividido em sete capítulos referentes a sete ambientes presentes aqui no Estado. Então, na introdução desse álbum, existe sempre uma página inicial com a descrição desse ambiente, um mapa de organização e de ocorrência desse ambiente e também um perfil de vegetação. Aqui a gente está mostrando já um exemplo de como vai ser organizado esse álbum, então tem espaço para colar essas figurinhas. E esses perfis de vegetação foram elaborados com base em literatura, em biografia sobre levantamentos fitossociológicos, sobre o que a gente tem de literatura sobre as espécies mais representativas, mais abundantes nesses ambientes. Então, eles têm todos, não são perfis de vegetação genéricos, eles são perfis de vegetação com espécies com identidade. E isso é uma coisa muito legal para a gente tratar, porque apesar de ser um álbum de figurinhas de mamíferos, a gente está trazendo aqui informações contextualizadas do ambiente em que eles estão e das espécies com as quais esses mamíferos também estão se relacionando. Apesar de, claro, faltam muitos outros grupos para serem representados aqui. Mas eu queria trazer um pouco esse trabalho para pensar com vocês que, claro, não é obrigatório que esse processo ocorra, mas eu acho que a gente pode ver essa criação de material didático como uma oportunidade para criar representações que sejam, tratem de contextos e tratem de várias espécies juntas. Então, até para a gente talvez tentar fugir um pouco de um sintoma, e eu vou falar isso de uma cegueira botânica, que é um processo da gente colocar a vegetação sempre como um plano de fundo genérico desses grandes animais que a gente está observando. E que daí a gente está falando principalmente em levar ilustrações de animais para colégio. Então, a gente vai pensar em animais muito carismáticos, e a gente acaba não dando identificação, não dando identidade para essas plantas que acompanham essa vegetação. Então, esse álbum de figurinhas ele está em processo ainda de elaboração, e a nossa ideia é que ele possa então ser, ele vai ser impresso, mas ele também vai ser disponibilizado no site do Fauno, para então que ele possa ser impresso pelos professores, alunos, pais, nas próprias casas. E também a gente vai disponibilizar essas ilustrações de forma individual, para que além de como figurinhas, elas também possam ser usadas para pensar em redes ecológicas, sabe, em cadeias, e além disso, por exemplo, esses perfis de vegetação, eles poderiam ser utilizados de forma individual, eles são super grandes, nas aulas de botânica, por exemplo. Então, é um material que trata e tem foco em mamíferos, mas que compõe, está dentro de um site que trata de fauna, então são muitos outros grupos, e que traz a vegetação também dentro dessa informação, né? E eu acho muito legal a gente poder pensar em materiais didáticos que pensem nessa contextualização. E além disso, também a importância da gente levar para a escola materiais didáticos que tenham espécies nativas do Brasil, de fato, para que o aluno também tenha um conhecimento mais contextualizado. eu vou, estou chegando aqui no final da minha fala e agora eu vou entrar numa perspectiva absolutamente pessoal, né? Para comentar o quão desafiante é me ver como artista e ilustradora, assim, mesmo que eu diga como sou iniciante, né? Essa profissão de ilustradora ainda não é bem regulamentada e a gente tem uma diversidade de profissionais na área, assim. Então, principalmente para quem vem de um meio acadêmico e biológico é um pouco difícil da gente entender quando começa essa identidade, né? E essa prestação de serviços do ser profissional ilustrador. E essa ilustração científica ela é realizada por profissionais assim, super diversos com formações iniciais muito diferentes. Eu sou formada em ciências biológicas, o João também, a Maria Alice em artes plásticas e tem outros ilustradores com outras formações e eu acho que isso não é uma coisa ruim, eu acho que isso traz uma riqueza muito grande para a área, assim, e traz oportunidades de diálogo muito grandes, assim. Também, assim, a academia é um dos principais clientes, né? Da ilustração científica, essas ilustrações de descrição de espécies, até de material didático. E a academia usa serviços de ilustração e cada vez mais eu acho que todos nós, se nós não entendemos, pelo menos nós já reconhecemos que a comunicação científica é importantíssima. E comunicação científica tanto entre pesquisadores, entre áreas diferentes da ciência, mas também entre universidade e sociedade. Eu acho que essa é a discussão mais atual que a gente tem. E a ilustração científica, ela compõe esse processo em grande parte, sabe? Só que, de forma geral, eu acho que a maior parte das universidades brasileiras hoje não formam ilustradores científicos, né? E essas iniciativas de formação, elas estão concentradas ainda em algumas escolas, em alguns institutos no Brasil. E isso não é para dizer que esses institutos não tenham valor, eles são riquíssimos, assim. Mas eu acho que é para dizer que a gente tem muito para crescer, a gente tem muito para ofertar de formação, né? E a gente tem profissionais maravilhosos no Brasil, e quanto mais a gente valorizar a ilustração científica dentro do meio acadêmico e fora, eu acho que a gente vai ter um crescimento muito grande disso, sabe? E eu acho que quanto mais a gente conversar, quanto mais nós trocarmos conhecimento e experiências, inclusive porque são profissionais com formações muito diversas, eu acho que a gente só tem para contribuir com o desenvolvimento dessa área no Brasil. Eu vou terminar aqui a minha fala, para eu não me estender muito. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês, espero ter sido clara na minha apresentação. Vou deixar aqui as referências que eu utilizei, também tem o vídeo aqui do Fauna Digital do Rio Grande do Sul, desse álbum, ele foi apresentado esse ano no Salão de Ensino da URGS, então tem um vídeo de apresentação no YouTube, caso vocês queiram conhecer mais sobre o projeto. E eu deixo também o meu contato, meu e-mail de contato, eu tenho um site e um perfil no Instagram em que eu compartilho mais o meu processo de trabalho e tal, rotina, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, ou se vocês tiverem também outras dúvidas e quiserem me perguntar depois da palestra, eu deixo meu contato com vocês. E vou finalizar por aqui a minha apresentação, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou agora chamar a Maria Alice Rezende para falar. Maria Alice, antes de tudo, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu vou... Só um pouquinho que meu computador está travado. Bom, eu vou passar então a palavra para a Maria Alice, ela é graduada em Artes Plásticas pelo UFRJ e em Ilustração Botânica pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ela é mestra em botânica e ela atualmente é ilustradora botânica no Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Maria Alice, tu tens a palavra, a gente vai colocar a tua apresentação em tela para o vídeo, tá? Boa apresentação. Eu te agradeço, muito obrigada. Como a Rafaela já falou, eu sou Maria Alice Rezende, eu sou formada em Artes Plásticas e tinha planos de fazer o meu mestrado em História da Arte, mas eu me envolvi tanto com a ilustração botânica que eu acabei fazendo o meu mestrado em botânica na Escola Nacional de Botânica Tropical do Rio de Janeiro e desde 2004 eu venho trabalhando como ilustradora botânica e me sinto muito feliz e satisfeita com essa opção. Bom, o título da mesa redonda Ilustração Botânica, União de Ciência e Arte, eu acho que ele é até revelador, né? porque a ilustração botânica e a ilustração, a ciência e a arte na ilustração botânica elas estão tão entrelaçadas que às vezes é difícil a gente saber qual é o limite entre uma e outra. e isso às vezes é um complicado para quem está iniciando na ilustração científica, na ilustração botânica. Nesse meu primeiro slide eu tenho três imagens que são seres imaginários e esses seres foram criados a partir dos rascunhos em grafito que eu usava quando estava comprando as pranchas botânicas de Nanquim. então eu fazia os desenhos em grafite, reduzia, ampliava, recortava e o que não sobrava eu ia deixando e minha filha que era pequena ia brincando com aqueles detalhes de desenho e começou a criar, rabiscar ali e um dia eu vi que ela começou a criar a partir das flores, dos cálices, das flores que sobravam naqueles rascunhos ela começou a criar sereias, fadas, bailarinas e ela uniu tanto uma coisa com a outra que você fica impressionado que realmente parece que aquilo está uma coisa entrelaçada com a outra. Só que isso, quando a gente está trabalhando com a ilustração científica, a arte ela é super importante, mas ela não pode ser o... ela não pode se sobressair a fidelidade que você vai ter com a planta que você está ilustrando, né? Então, nesse segundo slide, uma pergunta que eu acho que todos nós em algum momento da nossa vida já ouvimos o que você vai ser quando você crescer. Eu, particularmente, passei mais da metade da minha vida, acho que sem... metade da minha vida sem... sem saber realmente o que eu queria ser quando eu crescesse, o que eu queria seguir como profissão, que... qual seria essa profissão que eu me sentiria satisfeita de exercer e durante boa parte do tempo e que não me cansasse, que não me aborrecesse. E muitas pessoas acho que nem sabem como eu não imaginava que a ilustração científica, que a ilustração botânica pudesse ser, assim, uma profissão a ser seguida. Não é uma coisa muito conhecida. E foi na... na... UFRJ, nas aulas de arte, que, como eu... geralmente, o meu motivo de representação eram plantas, o professor falou ah, por que você não pensa em ser ilustradora botânica? Você não já ouviu falar de Margarete Lee? Sim, já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha parado para pensar na ilustração botânica profissionalmente. e a partir disso eu fiz um curso na escola de botânica profissional no Rio no curso de extensão que existe lá. E dali eu fui fazer um estágio no jardim botânico ilustrando para um dos alunos da doutora Ariane Peixoto e lá isso foi em 2004 nessa época eu era professora de arte em dois colégios e eu terminei esse estágio no jardim botânico ilustrando as mensagens do mestrado de um dos alunos da Ariane e logo após eu fui convidada para trabalhar com a doutora Denise Pinheiro e eu arrisquei sair do colégio e fazer uma experiência depois de ficar um ano tentando viver profissionalmente da ilustração botânica e a resposta é que eu continuo trabalhando como ilustradora até hoje mas por não ser uma profissão muito conhecida acredito que muitas pessoas inclusive até hoje não encaram a ilustração botânica como uma profissão eu sei disso porque várias vezes quando eu tenho que dar alguns dados ou preencher algum algum documento que pergunte qual a sua profissão eu falo ilustradora botânica aí a pessoa oi ilustradora botânica ilustradora ah tá tá bom a pessoa a maioria das pessoas não pensam nisso que isso que ilustradora botânica seja uma profissão mas é e por sorte tem crescido ultimamente bastante sendo mais valorizada é só que por não ser considerada uma profissão muitas pessoas elas se envolvem com a ilustração botânica é depois que elas já se aposentaram que criaram seus filhos que já tem seus netos e elas entram às vezes nessa é é nessa esse ramo como uma forma de passatempo de prazer de hobby não como uma profissão então existe sempre essa essa duviedade profissão ou mais embora muitos se encarem isso como hobby e tem a questão da expectativa e a realidade na expectativa a gente está linda ali no campo ilustrando com uma roupa bonita um chapéu de palha como a gente vê algumas fotos da da Margarete linda no campo maquiada e parece que nossa que lindo que beleza depois você coleta plantas traz para o seu estúdio e vai ilustrar em paz e a realidade às vezes é mais real mais vida real mais pelo chão né então a gente tem que se você não está no herbário ou no instituto de pesquisa trabalhando com material de herbário você pode estar no campo procurando uma planta que você vai ilustrar então é caminhada é sol é inseto é chuva é desenhar com a prancha com a prancheta no colo é subir paredões descer morro subir morro o que não deixa de ser uma coisa boa mas algumas pessoas tem uma outra uma outra ideia do que seja pensa naquela coisa do estúdio do limpinho uma planta perfeita né e isso é uma é um pouco fantasioso quanto a questão do material que a gente trabalha que você vai ter que trabalhar claro que vai ter momentos em que você vai ter a planta viva que você vai poder descecar o material que está preservado no alto mas também tem os momentos em que você vai trabalhar com o material de herbário que as vezes foi para estufa e ficou meio parecendo um carvãozinho que você não conhece aquela espécie ou você vai trabalhar com uma plantinha como uma briota bem pequenininha que você tem dificuldade de enxergar as características delas ou uma planta que tem muitos folíolos como essa aqui abaixo à direita que as vezes os folíolos caem e você tem que reconstruir então esse material você nessa hora aí você não vai entrar com a sua arte você vai entrar com a sua arte para você tentar recriar o que essa planta era quando ela estava no campo quando ela estava em seu habitat mas assim você não vai inventar nada você não vai criar nada que não seja escritamente as características morfológicas dessa espécie e as vezes é bem bem complicado leva um tempo para a gente aprender mas nada que a prática não a prática e um pouco de amor pelo o que isso não resolva por essas questões a interação do pesquisador com o ilustrador é de extrema importância eu durante todo esse tempo como ilustradora eu tive muita sorte eu tenho trabalhado todo esse tempo no jardim botânico do Rio de Janeiro e eu tive sorte de encontrar pesquisadores que sempre valorizaram a ilustração sempre colocaram as ervas no seu projeto para que tivessem ilustrações em seus trabalhos e isso é de suma importante porque as vezes só o pesquisador sabe como aquela planta é no campo eu posso ter um material de herbário hidratar e aquele material não ser não ficar do jeito que seja o ideal para ilustrar então nessa hora é que o pesquisador vai te dar o suporte para que você possa fazer uma ilustração que realmente seja importante que seja uma ferramenta para apoiar o discurso científico aqui nessa imagem é um trabalho que eu realizo há vários anos com a doutora Dereza Sinhedo da Costa que é especialista em briosas que são plantas diminutas então a gente trabalha muito em conjunto eu quebro muita cabeça saber desenhar não me ajuda nessa hora porque a morfologia da planta como ela é como ela tem que ser descrita como você tem que adaptar o seu desenho para facilitar o entendimento da planta isso é muito importante é o doutor José Fernando Bongrati que trabalha com a melastomatácia também foi um dos primeiros investigadores com quem eu trabalhei no jardim que também é outra pessoa que apoia a ilustração que prioriza uma boa ilustração no seu do seu trabalho científico doutora Arianna Luna também que foi a primeira que eu quando eu estava no estágio que também sempre me deu apoio e me ajudou nas horas que eu não sei entender como a planta é então essa interação é importantíssima porque se você pensar se eu sou artista eu vou fazer a minha ilustração e eu sei desenhar não isso é impossível se você não tiver esse embasamento do pesquisador porque a sua ilustração ela vai acompanhar ela vai ter uma ferramenta que complementa o discurso científico então é importante que ela esteja de acordo com o que o pesquisador quer que você ressalte naquela espécie cada espécie tem a sua característica diferente aqui é uma foto de trabalho de campo que eu fiz com o doutor Carlos Alberto Lide na Amazônia na Campina Campinarã na Amazônia na Amazônica e ele foi muito legal me acompanhou nesse projeto identificando as plantas me ajudando com as ilustrações a encontrar onde essas plantas o doutor Cláudio Nicoletti Praga com quem também eu trabalho há muitos anos e que também desenha e sempre dá suas opiniões nos desenhos opiniões sempre bem-vindas e com quem eu trabalhei no projeto no projeto cores que era de ilustração de orquídeas ameaçadas de ilustração então essa interação pesquisadora ilustrador é importantíssima não só pra quem está começando mas pra quem já tem experiência é fundamental e é uma coisa boa e só complementa só embrandece o trabalho bom em relação às técnicas o nanquim é o mais utilizado o grafite ultimamente também tem sido muito utilizado aqui nós temos como ele nasce em nanquim só que ela está mais na técnica de achura de linhas e algumas partes poucas partes com detalhe em pontilismo o picos ele está ele é na técnica de grafite ultimamente tem algumas partes de ter carros embaixo o grafite tem sido também bastante utilizado hoje é mais fácil do que antes que as publicações aceitem as pranchas em grafite também cada planta é uma é um universo diferente já houve um tempo eu já ouvi muito isso quando eu comecei que a fotografia digital ela iria substituir a ilustração manual isso não acontece por diversos motivos primeiro pela dificuldade de você destacar só as características que você te interessam numa prancha rotante segundo imagine-se você vai representar uma árvore na floresta e você vai fotografar o possível de você isolar essa árvore esse indivíduo no meio das outras árvores então com você destacar como são as ramificações dos galhos como é o formato da copa isso é praticamente impossível como uma fotografia mas isso é possível se eu como ilustradora eu vou lá e eu me afasto eu me aproximo e eu tento entender como é essa copa como são essas ramificações faço um detalhe da inflorescência do fruto faço um corte que eu monto tudo isso da maneira que é importante para o desconto cientista numa prancha só só que essas pranchas se você pensa você tem tantos anos de experiência então você já tira isso de letra não não tira isso de letra porque cada planta é um universo totalmente diferente essas duas pranchas agora são de briopsas salmuzos dois calíndres palitóte calíndres tenero são plantas muito pequenas que você tem que observar no microscópio você tem que estudar você tem que ter cuidado você pena às vezes para destacar um filígio para fazer um corte e cada cada espécie cada gênero tem suas características tem o que você precisa destacar então se eu vou trabalhar um cácteo é uma coisa se eu vou trabalhar com uma briócia é outra se eu vou trabalhar com uma árvore é outra característica então você vai aprendendo a destacar em cada prancha a característica que é peculiar naquele gênero naquela espécie em particular aqui são mais duas pranjas de briócias uma hepática e um muso um suicídio e uma lococólio elas duas estão na técnica de nanquim e eu tenho também algumas 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 briócias em aquarela e mas essas duas são matadas também na técnica de nanquim a prancha como as duas anteriores de briócia pode ser uma espécie só ou pode ser composta por duas ou mais espécies no caso aqui a primeira prancha tem duas leandras e na outra prancha temos três espécies diferentes de micólia o que tem representado são as características que são mais importantes para a descrição dessas espécies geralmente como não vai caber três hábitos de uma espécie numa prancha só quatro então assim só se coloca as características que são mais importantes para descrever para complementar o arquivo ou a descrição de uma nova espécie quando você está lidando com o material também uma coisa importante é o cuidado que você tem que ter com o material de estudo é uma responsabilidade do ilustrador cuidar não desperdiçar material alguns materiais são históricos então você não pode manusear isso colocar esse cato embaixo do braço está aí andando por favor não faça isso às vezes o material tem mais de 100 anos você não pode hidratar então nessa hora a arte a sua visão de artista vai te ajudar a recriar essa planta às vezes você pega o carvãozinho e vai transformar ele na planta com o orvalho da manhã mas é trabalhoso leva tempo é um trabalho às vezes solitário que leva horas às vezes funciona às vezes não mas é prática é persistente essas duas aqui também uma dávila e uma paulínia fireze então as duas são em Nantins essas duas bebones são para um trabalho da Eliane Jacques da Universidade Rural do Rio de Janeiro que eu venho durante algum tempo fazendo algumas ilustrações sobre o debole todas elas na técnica de Nantins às vezes alguns detalhes eu complemento em grafite mas é muito pouco e geralmente eu tenho usado mais só o Nantins então aqui pode ter cortes cortes de ovário detalhes de indumentos tudo que for pertinente à descrição daquela espécie você vai colocando na prancha e depois do Nantins uma das técnicas também muito utilizada é a técnica de aquarela essa técnica de aquarela como a Rafaela já falou quando fala ilustração botânica eu já vi muitas você procurar no Youtube você vai ver curso de ilustração botânica e você chega lá não é um curso de ilustração botânica é um curso onde se usa a espécie da flora ou plantas mas não tem nada a ver com ilustração científica tem esse termo botânica simplesmente porque são planos aqui nesse slide eu priorizei mostrar seis ilustrações que elas tendem mais para o lado artístico do que para o lado científico elas podem sim ser consideradas científicas porque eu fui fiel a cada característica da espécie temos um açaí o Eucerce oleracea temos uma composição aqui com três frutos de leguminosa e que onde eu me importei mais com a composição com a beleza do que com uma prancha que fosse para uma publicação científica a monstera deliciosa essa brownia e uma folha só de tecrópia seca e os frutos de beguaniac essas pranchas em aquarelo embora elas sejam fiéis às características botânicas da espécie elas são mais apreciadas por colecionadores por pessoas que que vão que são amantes da natureza que gostam de plantas que não necessariamente para acompanhar um discurso científico uma publicação a um artigo já esse segundo slide temos seis ilustrações e essas seis ilustrações em aquarela algumas em aquarela e no grafite elas têm mais uma característica que faz com que elas sejam mais científicas elas têm acompanho o corpo todas as secações toda a evolução de uma planta na primeira imagem da vitória da vitória amazônica tem o botão tem a planta no meio ambiente tem a flor um corte tem a estrutura interior da folha então isso é uma trancha com um formato uma composição técnica uma composição científica bem apurada a orquídea essas duas orquídeas que são parte do projeto de cores também tem o fruto polínea polinário a flor dissecada a outra aqui no canto a direita a superior toda a fase de desenvolvimento todos os estágios de desenvolvimento da inflorescência até o fruto maduro por trás em grafite tem todo o hábito compondo a prancha é uma prancha artística mas ao mesmo tempo ela é fiel a todas essas características dessa espécie temos uma paineira também que essa prancha levou meses bastante meses porque primeiro eu tive que ilustrar as flores ilustrei a árvore com as flores e depois tive que esperar o fruto se formar desenhei o fruto esperei o fruto amadurecer e ilustrei o fruto aberto com as pães então as vezes são trabalhos que demoram meses a aquarela é um trabalho lento e bem bem lento de bastante paciente não é porque a sua experiência é fácil não as vezes quebra a cabeça na jonguiana aqui nessa outra orquídea também a dissecação da flor com as polines e uma cilindrocolia planifolia é uma outra briófita onde tem todos os detalhamentos da planta fértil isso é importante e respeitando a cor todas as cores muitas pessoas perguntam dá para ilustrar a partir de foto a foto ela pode ajudar ela pode ser uma ferramenta que te ajuda na aquarela mas ela não pode ser a ferramenta principal o ideal é que você faça a anotação no campo das cores faça uma cartela com as cores e depois você possa trabalhar nessa ilustração em estúdio no seu ateliê ou em casa mas a foto tendo um apoio não o principal porque a foto transforma a foto azul em lilás lilás em azul muda um pouco as cores então você você tem uma ilustração boa de boa qualidade técnica tem que seguir as cores que são naturais da planta essas outras pranchas em aquarela essa do meiôme ela se chama táxia ela foi encontrada no por mim por acaso aqui no parque natural do Curió alguns anos atrás e se tinha muito poucas coletas dessa planta acho que inclusive ela era considerada extinta para o estado do Rio ou com muito poucas coletas para o estado temos uma bactis também que parte natural do Curió temos um macacatate o epistilo o petro um simgônio uma suboquina granulosa que foi uma das primeiras aquarelas que foi feita muitos anos atrás e um brio um argêntio que é uma é um muito e eu acho muito bom eu gosto muito de brióxas e a parte mais interessante que eu acho na ilustração de brióxas é que quando alguém olha a aquarela olha essa aquarela ela não imagina que essa aquarela é aquela manchinha prateada sabe que tem lá no no solo na escada e se você não enxerga os detalhes dela a olho nu então o legal da ilustração também é isso você poder trazer a vista das pessoas num mundo que muitas vezes ela não consegue ver bom agora vamos tratar da situação da ilustração científica a situação atual é vem crescendo no Brasil bastante começou na década de 80 com Margaret Smith após o falecimento dela com a criação da fundação botânica Margaret Smith que já formou até hoje 24 já concedeu o golo para 24 ilustradores brasileiros para se aperfeiçoar em Hill Garden da qual eu sinto muito feliz de ter sido uma das bolsistas eu fui bolsista em 2004 passei cinco meses lá me aperfeiçoar na ilustração botânica e foi um período maravilhoso onde eu aprendi muito e muitos outros puderam também ter esse privilégio e que hoje são referência no Brasil como ilustradores hoje em dia vem crescendo muito como eu já citei alguns pesquisadores esqueci não não tenho como citar todos mas pelo menos no panorama do Rio de Janeiro os pesquisadores costumam apoiar bastante costumam usar a ilustração botânica em suas publicações contratar ilustradores a escola tem o curso que também tem o estádio os alunos podem sair de lá se forem bons ter um estádio no jardim como ilustradores então atualmente temos alguns centros não vou citar todos apenas alguns a escola nacional de botânica tropical tem o centro de ilustração botânica do Paraná fora os cursos assim que são ministrados por outros ilustradores como Rogério Lufo a Dulce Nascimento que tem a viagem que faz para a Amazônia e no centro de ilustração botânica do Paraná que é um centro muito bem estruturado que tem formado muitos ilustradores vários ex-bolsistas da fundação trabalham lá são excelentes ilustradores então temos uma gama de bons ilustradores no Brasil Fátima Zagonel Diana Carneiro Dulce Nascimento Rogério Lupo Malena Barreto Paulo Ormino Ana Viotti temos Mônica claro Isabel Lima Alessandro Cândido Rogério Cubo a boa parte dele ex-bolsista Patrícia Villela Raquel Rosado então a gente tem uma arte uma profissão que vem crescendo e que tem sido sim mais valorizada boa parte da qual eu sou membro e é uma entidade que apoia muito mas para a nossa felicidade essa técnica esse tipo de trabalho vem sendo valorizado crescendo bastante no Brasil claro que com suas dificuldades mas a gente espera isso eu não poderia deixar de usar essas imagens que foram dos cursos que eu dei no INPA e no Museu da Amazônia esse projeto foi um projeto que eu fui ganhadora para fazer eu ganhei um grant da American Society para fazer esse projeto na Amazônia e esse projeto nesse eu fiz duas viagens para lá e fiz esse trabalho de workshop com as crianças de um programa chamado programa PED programa de erradicação do trabalho infantil e essas crianças eram crianças de comunidades de risco e que nunca tinham visto um sabe uma caneta no pin um lápis de cor e a gente trabalhou na reserva duque e a nossa turma começou com 17 alunos e 3 monitores e terminou com 37 alunos e nenhum monitor porque não foi preciso eu tinha medo de ter tantas crianças sobre minha responsabilidade num lugar de uma reserva e que poderia ser perigoso mas não foi preciso porque cada um se envolveu tanto com a ilustração e produziu e queria mais e mais e mais que assim não precisou de monitor porque cada um e acabou que os monitores também participaram do outro história então é muito legal quando você vê que você leva isso para outras realidades descobrir isso eles vivem lá eles moram na floresta eles moram perto da reserva mas com certeza a partir disso eles vão olhar essas plantas essa vegetação com outros olhos e aqui também é parte dessa expedição para a Amazônia desse workshop e não só foi o workshop mas também foi um trabalho de ilustração da espécie da cantina e cantinarama e aí pelas fotos vocês podem observar que apesar dos desafios tem os momentos nossos muito prazer e na verdade eu sou muito grata e muito feliz por seguir essa profissão e para aqueles que têm dúvidas para os alunos de graduação para quem pensa eu não sei desenhar eu ministro cursos num ateliê e sempre eu quando os alunos chegam e falam assim ah eu não desenho um loco um copo aí eu não sei desenhar nem um bonequinho com palito mas só que essas pessoas nunca tentaram então assim se você nunca tentou não tem como você falar que você não sabe então assim é prática é prática é desafio como qualquer outra profissão é desafiadora então tem dia que você vai estar muito bem vai ter dia que não vai dar certo que você vai estar cansado que você vai ficar por repito mas com certeza se isso é uma coisa que você gosta de fazer que está no seu coração você vai falar igual um amigo meu que falou assim antes da ilustração botânica eu via mar agora eu vejo plantas então é isso é um trabalho muito muito lindo e acho que é muito é importante que esse trabalho ele cresça cada vez mais seja valorizado cada vez mais porque cabe a nós valorizar e divulgar essa arte porque um país como o nosso é rico em biodiversidade e que tem sido tão castigado assim pela ganância pelo desrespeito à natureza eu acho que cada um de nós cada criancinha dessa que eu apresentei para ele que é uma ilustração como se olhe para uma planta como se fosse um indivíduo como se cada um tivesse a sua identidade com certeza faz a diferença porque tem sido muito complicada a nossa relação com a natureza com a biodiversidade então assim somos instrumentos para tentar reverter isso para tentar plantar uma sementinha lá que mude a cabeça dos que não valorizam dos que não merecem essa riqueza que nós temos o prazer de ter no nosso país bom é isso eu agradeço muito a participação obrigada Maria Alice muito obrigada por essa palestra lindíssima lindíssima o pessoal adorou depois tu pode ver os comentários aqui no chat do youtube muitos elogios ao teu trabalho eu vou agradecer a tua presença aqui e agora a gente vai chamar o João para começar a palestra dele então João obrigada pela presença eu vou te apresentar esse é o professor João Vierigance ele é graduado em ciências biológicas mestre em botânica e doutor em botânica ele atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pelotas e ele é membro permanente do PPG Botânica da URGS e hoje ele também é chefe do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter da UFPEL João eu te passo a palavra boa apresentação obrigado Rafaela boa tarde boa tarde a todos que estão assistindo é um prazer imenso estar aqui eu já vou começar agradecendo a Rafaela e toda a comissão organizadora da Primavera Botânica por me dar essa oportunidade de contar um pouquinho sobre o meu trabalho e vou dizer também que é um prazer estar compartilhando essa mesa redonda com duas amigas tão queridas né Rafaela e a Maria Alice e então vou apresentar um pouco agora sobre o que eu venho desenvolvendo em ilustração científica então a minha formação é um pouquinho diferente eu tenho uma formação acadêmica e atuo na área acadêmica como professor de botânica sou botânico né e eu trago hoje pra vocês uma fala né que vai então vir nesse 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 diálogo de um mundo né hoje que a gente tem todos os meios digitais como tão importantes né mesmo esse evento que a gente acompanha agora de casa de forma digital e nesse momento a gente tem então as imagens né como uma ferramenta de comunicação super importante né para melhorar a comunicação ou ampliar o alcance do que a gente quer comunicar né bom nesse sentido então eu começo a minha fala trazendo um exemplo de um uma publicação que saiu esse ano no Journal of Biogeography era uma pequena nota né não eram aquelas instruções para os autores que normalmente a gente encontra na revista mas uma pequena nota dizendo como melhorar as suas figuras para um trabalho científico né e eles fazem várias descrições desde qualidade da figura o quanto você consegue sintetizar né as informações a metodologia os resultados né que foram importantes para o seu trabalho e como isso influencia muitas vezes até mesmo na decisão editorial da publicação de um trabalho né claro que o texto ele é o mais importante precisa ser muito bem elaborado mas uma imagem bem preparada é capaz sim de ajudar a convencer um editor né que o seu trabalho é importante e que ele precisa ser publicado naquela revista né então esses os autores né que fazem esses comentários eles citam diversos trabalhos ao longo dessa nota dentre eles eu escolhi esse trabalho do grupo do Alexandre Antonelli e esse trabalho né tem uma ilustração que mostra uma montanha e e e essa figura é uma figura riquíssima que ela sintetiza o trabalho inteiro assim né mostrando gradientes altitudinais fatores ecológicos que estão atuando diretamente nesses gradientes eles mostram duas filogenias né uma de papagaios uma de palmeiras né que são animais né então no caso os papagaios que vivem em diferentes estratos de floresta né e que se adaptaram para esses diferentes ambientes da mesma forma as três espécies de palmeiras ilustradas né que também acompanham uma distribuição ao longo do gradiente altitudinal na montanha mais os fatores né de solo regime de chuvas enfim que influenciam toda a diversidade desse local então uma figura incrível uma figura lindíssima também né que que é também obra de arte junto com 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 a informação científica que ela quer passar né bom dentro desse contexto então eu preparei uma apresentação para vocês que primeiro onde primeiro eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória e mostrar um pouco do meu trabalho em ilustração científica e depois no segundo momento eu vou falar o que me inspira o que me faz ter vontade de ser ilustrador científico e admirar essa essa ciência e essa arte bom eu vou começar trazendo duas imagens que são as as duas primeiras ilustrações que eu publiquei na minha vida tá foram duas espécies novas de Bacarys gênero Bacarys que é um gênero estudado pelo pesquisador da Embrapa Gustavo Hayden meu esposo e essas essas ilustrações eu fiz ainda na época da graduação eu gostava muito de desenhar eu conheci tava tendo primeiro contato com a ilustração científica e decidi fazer esses desenhos bom esses desenhos foram resultado de várias etapas né como a Rafaela e a Maria Alice muito bem mostraram as etapas né que a gente tem pra reconstrução de algumas estruturas em caso de asteráss a gente tem os capítulos normalmente muito efêmeros eles se abrem no processo de secagem das escatas né então esse foi o resultado que eu tive naquela época fiquei extremamente feliz com a com a publicação na época mas eu acho que tinha um quê de pequena Miss Sunshine a gente ficar muito feliz com o que tá querendo mostrar enfim né é e mas eu fiquei muito feliz com 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 a publicação dessas primeiras ilustrações bom pode ser que tudo mais que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje também tem um pouco de de disso tudo né mas mas enfim de algum momento pra cá eu parei de 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 me preocupar com isso e enfim fui produzindo trabalho bom depois disso eu fiz o primeiro curso de ilustração num congresso de botânica em Curitiba com a Diana Carneiro ela tá presente aqui não sei se ela vai lembrar de mim a gente perdeu o contato depois mas aí logo em seguida eu fui morar no Rio de Janeiro fui fazer o meu mestrado em botânica em taxonomia mas um dos motivos de escolher o Rio de Janeiro era porque lá também tinha a a os cursos de ilustração botânica logo mais eu vou falar só que quando eu cheguei no Rio de Janeiro eu não tinha bolsa era uma época de vacas magras enfim e eu fiquei três meses sem bolsa durante esse tempo uma amiga estava fazendo doutorado Elizabeth Stum foi aqui na na faculdade de agronomia em Pelotas e ela me contratou para ilustrar a tese dela sobre plantas ornamentais né ou potenciais ornamentais nativas do do bioma pampa isso também a gente já vinha trabalhando junto eu colaborei com com o trabalho que ela desenvolveu que resultou nesse livro que é um guia de plantas ornamentais do bioma pampa então isso me sustentou durante três meses e me deu muita experiência também de prática de ilustração bom então eu fiz fiz na verdade dois cursos de ilustração na escola nacional de botânica tropical lá do jardim botânico do Rio de Janeiro no período que eu era mestrando eu fui bolsista então da dos cursos de ilustração e ao mesmo tempo eu cursei com o professor Paulo Ormindo e com a professora Malena Barreto porque eu tinha pouco tempo eu queria aproveitar ao máximo né para aprender o que eu pudesse sobre ilustração botânica durante essa minha estadia para o mestrado no Rio de Janeiro né e foi foi então uma época muito importante onde eu aprendi muito né e pratiquei muito também ilustrando parte da minha dissertação enfim bom a Maria Alice já comentou um pouco eu não vou repetir sobre vários cursos importantes que a gente tem no Brasil mas de forma geral no Brasil a gente não tem a tradição de ilustração botânica que a gente tem em outros países como por exemplo nos Estados Unidos em Portugal ou no Reino Unido eu trouxe aqui o exemplo de um curso que tem tanto como graduação como pós-graduação na Universidade da Califórnia em Monterrey Bay esses cursos né normalmente são organizados como especialização o que o Gardens também dá um diploma desse modelo em Portugal tem cursos assim também mas são cursos extremamente caros normalmente então vocês veem aqui um valor aproximado né do que aparece no comercial desse curso de ilustração de Monterrey Bay mas mesmo assim nem pago nem gratuito até hoje a gente não tem um curso nesse modelo no Brasil ainda bom a grande parte da minha produção em ilustração científica ilustração botânica é também com desenhos em Lanquim tá então eu destaco aqui um trabalho que foi publicado em 2016 ainda no gênero Bacris né que é uma monografia para um subgênero e é uma monografia completamente ilustrada todas as espécies que são monografadas nesse trabalho foram ilustradas em pranchas né com detalhes dos diferentes estruturas importantes para identificação das espécies e também uma representação dos ramos né então eu diria que esse conjunto de asteráss talvez no gênero Bacris é uma das principais obras em termos de quantidade né de produção em série assim de ilustrações bom depois disso eu vim fazer meu doutorado em Porto Alegre em botânica ainda então eu sempre tive a paixão pela ilustração mas também a paixão pela botânica e pela taxonomia ao mesmo tempo e levei as coisas juntas né durante esse trajetório e aí então eu terminei ilustrando trabalhos para vários colegas enfim doutorados trabalhos meus trabalhos meus alunos espécies novas enfim que iam surgindo nesse tempo então tem muitos aquarelas muitos nanquins desse tipo alguns grafites também mas aquarela sempre menos porque a aquarela claro é mais cara ela demanda mais tempo né então normalmente o maior número o maior volume de trabalho se dá na forma de desenhos em nanquim mas aí para mim então já como professor em seguida eu vi na ilustração botânica também uma uma grande importância no meu legado como formador assim como na taxonomia eu acredito que uma das principais contribuições que eu posso dar é na formação eu acho que na ilustração também tá então assim claro eu sou pesquisador sou professor faço várias atividades assim como muitos de vocês que estão assistindo e é claro que um artigo publicado nos dá uma gratificação muito grande é importante é assim que a gente mede a nossa produção mas quem já viu o olho de um aluno brilhando feliz pela produção que tá fazendo sabe do que eu tô falando e aí claro depois os meus olhos brilham ao ver a satisfação como por exemplo a Rafaela que aparece lá no fundo nessa foto superior lá no fundinho tá ela ali fazendo o meu curso de ilustração lá na URGS e enfim tem várias várias carinhas reconhecidas aqui dos botânicos brasileiros né de várias pessoas aqui que hoje são mestrandos doutoranos ou pesquisadores na área de botânica bom é meu primeiro emprego como professor foi na Universidade Federal de Santa Catarina no campus de Curitibanos né e onde eu orientei uma aluna ela era minha monitora na disciplina de botânica e ela foi me orientando em ilustração botânica a Laura Avesani a Laura no início desse ano me deu de presente uma notícia de que era que ela tinha terminado a graduação tinha defendido o TCC trabalhando com fungos que ocorrem em plantas da Serra Catarinense né e que ela havia ilustrado todo o seu TCC com base lá naquele início que a gente teve algum tempo atrás na minha estadia na UFSC então aqui na esquerda vocês tem dois frutos de guaiaba serrana né embaixo é uma foto em cima é uma aquarela da Laura vocês veem que a aquarela que ela apresenta aqui ela tem uma precisão tão grande que a gente consegue ver o fungo era objeto dela era o fungo né a gente consegue ver e identificar essa patologia que a planta tem então é uma ilustração aplicada né e que e que me enche de orgulho ver esse tipo de trabalho sendo produzido assim como a Rafaela nos trabalhos todos que ela vem produzindo e mostrou antes bom outro aluno meu atualmente aqui em Pelotas na Universidade Federal de Pelotas é o Emanuel Scherdin ele faz um trabalho sobre samambaias numa área que é chamada de Pontal da Barra uma área natural aqui em Pelotas e ele é coorientado pelo Gonzatti que é doutorando no PPG Botânica da URX tá o Emanuel é apaixonado pelas samambaias e eu pedi que ele desenhasse essas samambaias né e ele junto disso ele é meu bolsista em ilustração científica num projeto de extensão e ele começou há pouco tempo a trabalhar com as ilustrações são desenhos em grafite que ele ainda está produzindo e já tem um potencial assim gigantesco uma qualidade super alta de de desenho outra bolsista minha é a Débora da Osoto a Débora também começou comigo há pouco tempo essa Kilaia que eu mostro aqui desenhada em grafite foi o primeiro desenho dela que é uma coisa incrível já anos luz à frente de qualquer desenho que eu tenha feito lá no meu início da carreira e esses recortes que eu mostro aqui são as terassas também do gênero calha porque a Débora ilustra a tese do doutorando Vinícius Bueno que é doutorando no PPG Botânica da URGS também então vocês veem a Débora mal começou mas ela tem um talento tão grande ela se dedica tanto a técnica e a aperfeiçoar e a melhorar essa técnica dela que ela já é uma ilustradora profissional atendendo as demandas dos botânicos a Débora também trabalha comigo nesse projeto de ensino chamado Jogos Botânicos esse projeto é um projeto que nasceu nas minhas disciplinas disciplinas de criptógamas aqui que eu tenho duas disciplinas uma para o curso de bacharelado e uma para o curso de licenciatura e na licenciatura eu tenho dois outros orientantes que é o Fernando Fernandes aparece aqui nessa foto no cantinho e a Tassiane Jorge que eles são também taxonomistas mas a partir da disciplina eles tiveram a ideia de criar esse projeto de ensino Jogos Botânicos para a gente colocar no papel ou colocar tirar do papel depois também essas atividades práticas lúdicas onde a gente consegue aproximar a botânica da comunidade em geral então esse jogo ele foi ilustrado todo pela Débora a gente tem um tabuleiro com o fundo do mar e diferentes espécies de algas que são colocadas sobre esse tabuleiro semelhante ao jogo de batalha naval que a gente jogava lá quando era criança então ao acertar e contemplar todos os quadradinhos onde estão as algas se utilizam cartinhas então para se falar o nome da espécie e alguma curiosidade sobre ecologia enfim daquela espécie então é um projeto super bacana que eu estou adorando então orientar bom dentre os trabalhos assim mais recentes e de aquarela enfim eu trouxe para vocês aqui um exemplo do gênero díquia é uma espécie ainda que está sendo trabalhada e no lado esquerdo a gente tem uma foto aproximada do que é o trabalho original a direita é uma já trabalhado enfim no computador enfim pela pessoa que encomendou a prancha mas é um desenho que se aproxima mais dessa foto original eu vou pedir desculpa e já vou alertar que todas as imagens que aparecem dos meus trabalhos aqui nessa apresentação foram feitas agora durante a quarentena sem uma câmera boa enfim então elas não tem uma qualidade super alta mas mesmo assim ela ainda está mais próxima do que é a ilustração natural e uma característica super legal dessa planta é que ela é toda coberta por tricomas branquinhos assim muito pequenininhos e transparentes mas que dá esse tom aveludado assim um pouco esmaecido né que foi muito gostoso de trabalhar de pintar bom então esse tipo de aquarela ela pode aparecer em trabalhos científicos também mesmo com uma espécie nova que era o objeto dessa dessa aquarela mas elas são menos comuns até pelo valor do que os trabalhos em Nanquim bom ultimamente eu tenho me dedicado muito a um projeto que é chamado Campos Subtropicais do Brasil tá então é uma série de aquarelas que eu estou produzindo sobre plantas nativas do bioma pampa principalmente mas os campos sulinos como um todo aqui no sul do Brasil e com o objetivo de mostrar a beleza da flora né tentando sensibilizar para a conservação muito difícil a gente falar sobre sensibilizar para a conservação hoje em dia quando a gente tem uma pandemia mundial e a gente tem até riscos de se extinguir a espécie como um todo humana né mas a gente ainda ignora né muitas vezes tudo isso que acontece porque a gente não consegue preservar talvez nem mesmo a nossa própria espécie mas ainda assim eu acredito que a ilustração científica é capaz de sensibilizar né e é por isso que eu que eu continuo fazendo esse trabalho então aqui eu tenho uma quelisa brasiliense ela é ilustrada não numa metodologia de ilustração botânica tradicional porque eu procuro representar as gramíneas que estão por trás né então qual é a matriz de vegetação onde eu encontro essa bela quelisa brasiliense uma iridácea né nativa aqui aqui dos campos e que precisa produzir flores muito grandes muito vistosas cheias de óleos perfumes néctar né pra conseguir atrair atenção dos polinizadores no meio de todas aquelas gramíneas né bom da mesma forma eu vou mostrar aqui outra vou mostrar três iridaças na verdade e eu confesso que eu sou apaixonado por elas são plantas belíssimas essa daqui se chama Onira Ungiculata ela foi feita no mesmo estilo né com uma pintura de todo fundo tentando retratar um pouco da diversidade de gramíneas de outras plantas que competem nesse ambiente e por fim uma cipela amplimaculata que foi descrita pelos colegas da URGS também professora Lilian Eggers e Olivier Chabot então também nesse mesmo estilo né de ilustração onde eu trago a planta que é o objeto principal da ilustração com uma riqueza maior de detalhes mas eu mantenho né um pouco da vegetação que está na matriz do contexto dessa planta trazendo então esses aspectos ecológicos e uma narrativa de sensibilização através das imagens né para a conservação da biodiversidade o bioma Pampa é um dos biomas mais ameaçados do Brasil toda vez que eu volto no Pampa para fotografar para fazer coletas botânicas enfim uma vasta área que eu conheci já não existe mais está transformada em lavouras de soja então é também uma forma de documentar essa biodiversidade através de ilustrações bom aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu a direita vocês tem a mesma cipela primaculata que eu tinha mostrado antes e na esquerda uma paródia né uma espécie de cactácea nativa aqui também dos campos do Brasil e vocês vão ver que então na cactácea eu usei uma técnica mais tradicional dentro da botânica deixando o fundo todo branco todo limpo né e trazendo os elementos então estritamente botânicos da espécie de cactos né também como uma forma de ampliar a visibilidade direcional olhar para as características que nos fazem reconhecer essa espécie e no lado direito é um trabalho também que já é muito mais demorado por quê? porque a aquarela é uma tinta transparente e para eu conseguir ter uma cobertura de fundo né que me gere um contraste necessário para mostrar a espécie eu quero ilustrar mais as plantas que compõem essa matriz então eu prefiro preciso de várias camadas de tinta isso vai me demandar uma tinta de melhor qualidade um papel de melhor qualidade mais espesso enfim que permita eu trabalhar com várias camadas bom agora que eu falei um pouquinho sobre o meu trabalho eu quero falar um pouquinho sobre o que me inspira né então eu acho que é importante a gente falar sobre isso e vou mostrar alguns trabalhos que eu selecionei aqui bom eu eu vou começar falando sobre essa obra de Botticelli a primavera a gente está na primavera botânica iniciando essa estação e essa obra é magnífica para a gente discutir durante uma fala sobre ilustração botânica então talvez todo mundo conhece Botticelli por uma outra grande obra muito famosa que é Nascimento de Vênus que é magnífica também e aqui Botticelli ele representa Vênus novamente ela está bem ao centro da pintura ela está grávida representando a fertilidade e acima tem um cupido com os olhos vendados representando também como o amor é cego enfim isso tudo dentro de um contexto onde ele pintou essa obra em ocasião do casamento de Lourenço Médici então ela tinha toda essa temática do casamento do amor enfim mas o Botticelli ele foi um pintor de Florença da escola de Florença onde eles tinham uma preocupação muito grande com a filosofia eles estavam estavam muito interessados em mitologia enfim então esse quadro é um quadro que ele tem uma riqueza imensa de de história de enfim e o que me chamou atenção quando eu encontrei esse quadro lá na galeria da Heliofise que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado é que na etiqueta onde descrevi o quadro apontava a existência de 138 espécies de plantas que foram catalogadas no trabalho posterior né onde foi possível reconhecer cada uma delas eu vou fazer alguns comentários para isso eu vou ampliar um pouquinho essa imagem aqui na direita da imagem a gente tem essa figura escura um pouco sombria cinzentada que é o deus Zéphiros é o deus do vento talvez todos conheçam o gênero Zéphirantes que é uma planta lindíssima também aqui dos campos pois bem na mitologia Zéphiros então ele era um deus muito poderoso com um vento que soprava muito forte e também na mitologia e aqui na representação de Botticelli ele traz Clóris que está logo abaixo de Zéphiros Clóris também é o nome de um gênero de planta uma gramínea talvez vários conheçam também mas na mitologia Clóris era a deusa que espalhava as plantas durante a primavera na chegada da primavera acontece que o vento forte soprado por Zéphiros destruía essas plantas ele era muito forte eles não tinham uma harmonia mas foi então que eles se encontraram uma vez e se apaixonaram e de alguma forma eles foram entrando numa sincronia onde Zéphiros acalmou um pouco seu vento e Clóris passou a utilizar esse vento para polinizar as plantas e reproduzir fertilizar as plantas que ela espalhava pelo caminho vocês veem que tem várias plantas saindo da boca dela tem muito a ver com essa história com essa representação mitológica bom com isso Zéphiros e Clóris se casam e Clóris se transforma em Flora então Flora está aqui representada com esse vestido todo floreado trazendo essa harmonia em alusão ao casamento depois aparecem as três graças outros elementos que eu não vou entrar em tanto detalhe mas ainda mais um slide sobre essa pintura que eu acho incrível para mostrar algumas dessas plantas que são muito facilmente reconhecidas como essas terraças centauras cianos que aparecem bastante tem pelo cabelo delas enfim em vários lugares as íris tem várias espécies de íris que ocorrem na região de Florença as flores de laranjeira morango são várias espécies que a gente consegue perceber e uma coisa curiosa é que são espécies que florescem na primavera na região de Florença então a gente tem uma grande probabilidade de que ele tenha pintado essas flores mais ou menos entre maio e junho bom outro artista renascentista que foi super importante todo mundo conhece seu legado é o Leonardo da Vinci e esse livro do Capra é um dos livros que eu mais gosto da minha coleção e é incrível porque o Capra se apaixonou pelo lado botânico do Leonardo da Vinci da mesma forma que o Leonardo da Vinci tinha uma preocupação muito grande em estudar anatomia em saber a precisão dos órgãos da estrutura do corpo humano enfim para aperfeiçoar sua obra artística ele também se preocupava com a riqueza de detalhes nas plantas que ilustravam que adornavam também compunham os seus quadros então são desenhos riquíssimos esse livro traz vários esboços que compõem e mostram esses estudos do Leonardo da Vinci para compor os quadros um outro exemplo um pouco mais recente é um trabalho contemporâneo e bastante divertido também esse trabalho realizado por um historiador e um biólogo que estão preocupados em compreender a evolução das plantas a partir da domesticação então eles publicaram esse artigo na Trends in Plant Science agora em 2020 que chama Genomes on Canvas é muito legal então a genética numa tela e aí o que eles fizeram eles estudam na parte genética a origem e domesticação de plantas cultivadas e isso pode ser feito de diferentes formas como por exemplo a arqueobotânica que é talvez uma das principais ferramentas usadas para isso e aí para isso eu trago aqui o exemplo B nessa figura do artigo que é um recipiente de armazenar batata encontrado num sítio arqueológico no Peru que tem uma forma de batata claro eu não sei o que exatamente era armazenado ali por algum subproduto da batata enfim mas o formato do recipiente é um formato humanoide mas também um formato de batata então assim mesmo através de restos de alimentos que aparecem nesses utensílios a gente pode reconstruir a história de domesticação das plantas assim como também está presente em muitos documentos antigos em algumas pinturas documentos manuscritos mas imaginem que a maioria dessas informações são extremamente antigas então o nome mesmo os nomes lineanos não existiam naquela época então era muito difícil né muito difícil para eles conseguir muitas vezes atribuir as plantas que são utilizadas por diferentes comunidades tradicionais agora quando eles vão para as artes eles encontraram por exemplo aqui em C muitos artistas que retratavam as plantas as vegetais as frutas né de uma forma muito muito acurada como os artistas holandeses por exemplo ele traz também um exemplo assim que foge um pouco desse padrão né de comprometimento com a realidade né a representação realista exemplificando também Hieronymus Bosch no Jardim das Delícias aqui na figura A né então ali o Bosch ele extrapola ele coloca morangos gigantes no meio da pintura no meio das pessoas né que que fogem da realidade quanto ao tamanho mas quando a gente olha para fruta para morango para uma framboesa enfim a gente olha e reconhece que isso é um morango então existe uma realidade uma né uma realidade e um comprometimento com passar essa realidade nos quadros dele também bom aí nesse contexto então né de plantas que são utilizadas né na agricultura ou para melhoramento enfim eu trago um exemplo de uma pintura que eu fiz no ano passado uma aquarela da espécie solano maumiano que é uma espécie super importante para o melhoramento de batata né então é uma é uma parente silvestre do gênero solano né da batata cultivada e é um solano que ocorre naturalmente também nos campos aqui do sul do Brasil então esse trabalho ele foi feito para ilustrar o trabalho de pesquisa científica de novo do Gustavo Heiden e do Rodrigo Nicolau que são pesquisadores da Embrapa Clima Temperado aqui em Pelotas bom eu vou trazer um pouco assim extrapolando né mas no mesmo nessa mesma linha vou trazer um exemplo esse trabalho claro deixei bem curtinho aqui mas vocês podem procurar depois no Youtube pela artista Ito Steer e vocês vão encontrar esse trabalho magnífico que ela apresentou na Bienal de Veneza no ano passado também tive nessa mesma viagem eu tive a oportunidade de visitar a Bienal de Veneza e ela criou uma inteligência artificial que é capaz de utilizar imagens reais de hoje para criar um futuro e nesse futuro ela dialoga com a evolução com a criação de espécies né mas claro ela traz sempre assim a iminência do desaparecimento da espécie humana como as plantas são importantes para purificar o ar que já está muito poluído no futuro então ela tem uma narrativa de conservação extremamente forte foi um trabalho magnífico que eu mais gostei de toda a Bienal talvez eu sou suspeito para falar mas tem aqui mais uma imagem né era uma sala imensa com esses painéis alguns em acrílico semi-transparente outros com projeções então né que tinham aqueles vídeos que eu mostrei para vocês eu acho que eu fiquei uma hora sentado assistindo porque era um trabalho magnífico e que te prendia muito assim esse outro trabalho de um artista contemporâneo também chamado Jacob Stinson ele utiliza o canto de um pássaro da ilha de Kawai um pássaro chamado Kawai-oh que é um pássaro que foi extinto em 1975 essa gravação é a última gravação da vocalização do pássaro do da última do último indivíduo dessa espécie na busca por um por um por um outro indivíduo para acasalar então o pássaro não encontrou ele era o último ele morreu ele foi extinto em 1975 e esse artista então utilizou o canto desse pássaro para criar aquelas imagens que apareceram no início é uma imagem um pouco disforme mas orgânica que se movimenta de acordo com a vocalização do pássaro e depois ele traz essas imagens de coleções porque é só onde o pássaro restou com as moscas enfim faz uma outra leitura mas a gente não precisa ir muito longe para falar da botânica na arte contemporânea talvez vocês conheçam a artista Lilian Maus que é professora da URGS também e ela tem um trabalho incrível que dialoga entre arte e ciência nesse trabalho que ela expôs em Porto Alegre ela faz uma releitura de uma planta também a centáurea e ela fala sobre Santiler ela fala sobre as lagoas costeiras a gente tem um projeto juntos inclusive que é uma revisitação de viajantes naturalistas que passaram pelas lagoas costeiras do Rio Grande do Sul então a gente está ainda começando mas a Lilian teve em Pelotas algum tempo atrás a gente fez saída de campo já e está produzindo material que faz parte dessa série outro artista contemporâneo que eu sou super fã é o Valmor Correia um artista de Santa Catarina que mora em São Paulo e essa série que eu mostro aqui é a série Herbário que ele está trabalhando agora e o Valmor ele utiliza uma precisão científica imensa assim nos trabalhos dele mas ele extrapola utilizando a linguagem popular e o conhecimento popular então por exemplo aqui tem uma espada de São Jorge que ele pinta muito seguindo muito bem os conceitos de ilustração científica mas ele ele pinta como uma espada ele esculpe uma espada ele pinta o coração da bananeira como um coração né anatômico ele tem uma outra série incrível que chama Animais Noturnos né então ele é um artista contemporâneo e traz esses elementos da ilustração científica de forma incrível assim esse outro artista que eu trago para mostrar é um artista colombiano Emmanuel Laverde e ele ilustra espelétias que são as terraças lindíssimas que crescem nos páramos da Colômbia e ele utiliza para pintar aquarela mas a água da aquarela é a água que ele coleta nos páramos então olha o que mais contemporâneo do que isso dentro de arte arte como um todo né esse outro artista eu também gosto muito sigo no Instagram o Nishimoto né ele é de Goiás e ele ilustra normalmente aves e plantas juntas né nas aquarelas e e são aquarelas que são muito utilizadas e comercializadas como fim artístico mesmo né muito mais do que de ilustração de trabalhos de artigos e livros então tem uma certa é difícil de estabelecer esse limite entre arte e ciência e mesmo na aplicação disso tudo né então aqui eu volto para a ciência mais pura e mostro para vocês uma aquarela também lindíssima né que ilustrou um artigo científico também de 2020 para isso é mais para ilustrar e mostrar como a ilustração botânica está ainda né é importante e aparece mesmo como aquarela e muitos trabalhos e a riqueza né o peso que isso traz para um trabalho científico bom para finalizar eu trouxe uma brincadeira aqui para para vocês e pergunto se vocês conseguem me dizer o que é essa imagem bom talvez alguns já sabem talvez alguns viram porque é uma imagem que tem circulado muito na mídia mas talvez outros não isso é uma fotografia de um coronavírus tá quando estourou a pandemia de coronavírus cientistas se preocuparam muito em como eles poderiam representar o coronavírus porque é uma ameaça invisível como que você vai dizer para as pessoas que elas precisam ficar em casa que elas precisam se proteger de uma coisa que elas não sabem nem o que é não sabem não tem uma cara não tem uma figura então eles chamaram diferentes artistas né para propor representações do coronavírus então a gente teve desde imagens super detalhadas feitas em 3D com técnicas computacionais desenhos super didáticos parecidos com esses que aparecem em livros né até que se chegou numa representação ideal e eu imagino que essa representação é o que a maioria de vocês mais viu em todas as revistas e jornais quando se falava de coronavírus né é um desenho que ele é informativo ele é preciso mas ele também é simples ele é ele consegue passar a ideia de uma estrutura microscópica que é um vírus é um coronavírus né então é muito importante a gente pensar qual é o público que a gente quer atingir e como a gente vai representar o que a gente quer representar dessa forma então pra fechar ainda em relação ao coronavírus eu trouxe esse exemplo né de uma menina do Rio de Janeiro que criou um desenho ela desenhou isso na escola e a partir desse desenho foi criada uma campanha uma campanha chamada Convida onde eles produziam kits de camisetas máscaras enfim com o desenho dela e isso foi capaz de tocar um grande número de pessoas que compravam esses kits e o dinheiro era todo refertido em alimentos para pessoas carentes então vejam só é um desenho super simples mas se eu olhar pra ele eu ainda vejo o coronavírus e agora com uma outra perspectiva né então é é muito importante a gente pensar pra quem a gente está ilustrando e o que a gente quer comunicar com isso bom eu agradeço mais uma vez a participação de todos e o convite a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho durante a primavera botânica João muito obrigado por essa apresentação foi incrível foi muito rica da Maria Alice também vocês podem conferir depois os comentários do pessoal do público no YouTube todos cheios de elogios pra vocês eu estou me sentindo especial de estar numa mesa com vocês hoje eu também estou me sentindo especial por estar numa mesa com vocês duas amigas ilustradoras incríveis que eu admiro muito eu agradeço e peço desculpa pelo volume pessoal mas eu não consegui resolver tá tudo bem tudo bem Maria Alice a gente só vai te pedir então que te aproxime bem do computador e fale um pouquinho mais alto mas a gente vai conseguir te ouvir tá tá pessoal a gente vai começar então a parte da discussão vocês podem mandar as perguntas de vocês no chat e a gente vai então mostrando elas aqui na tela e nós todos vamos respondendo a partir das perguntas de vocês eu já vou começar na minha primeira o Jutaia Araújo pergunta João acredito que seja difícil ilustrar cicatas como você faz para ilustrar plantas desidratadas que perderam suas cores é bastante difícil sim então talvez eu tenha uma vantagem por ser botânico antes de ser ilustrador então eu conheço muitas plantas conheço muitas plantas no campo e isso me dá talvez uma facilidade maior de conseguir interpretar essas plantas claro que uma ilustradora profissional como a Maria Alicia Rafaela vão tirar de letra também porque elas fazem isso no dia a dia delas mas eu vou trazer um exemplo para vocês então algum tempo atrás eu ilustrei uma espécie uma Bacaris também ela até apareceu por ali chama Bacaris magnífica porque é uma planta linda de São Paulo só que ela só era conhecida do tipo mas é uma planta ela é muito diferente mesmo então os pesquisadores descreveram ela mesmo assim e eu tive que recriar tentar recriar ela bom a partir desse cata a gente consegue utilizar as flores enfim mas eu falei para você já que em asterasse os capítulos eles se abrem então a minha técnica para fazer isso claro a gente vai aprender com a Diana Carneiro isso a técnica a gente tem mas a gente vai cada um adaptando melhorando eu vi que a Diana está aqui até fiquei bem contente não sei se ela vai lembrar de mim mas o que acontece eu desenho primeiro do jeito que está aquele capítulo todo aberto ali no microscópio e daí eu coloco outra folha de papel vegetal e desenho de novo ele e vou fechando vou fechando vou fechando até deixar no formato que eu sei que ele teria antes de acontecer isso mas o mais legal de tudo é que anos depois muito tempo depois da publicação dessa espécie os pesquisadores voltaram na Serra Fina e encontraram a planta e fotografaram então a foto da planta viva que eu vi depois é praticamente igual ao desenho que eu fiz do tipo então isso é muito legal assim essa brincadeira que acontece Obrigada João Maria Alice se tu quiser também responder algumas perguntas fica à vontade eu vou passar agora para a da Priscila Cortez ela comenta trabalhos lindos para a menina a todos e ela comenta não é muito comum vermos uso de ilustração científica na anatomia vegetal vocês já tiveram alguma experiência com a ilustração de células e de tecidos vegetais obrigada João Maria Alice quem quiser começar eu só em aulas só em aulas eu não tive nunca nem tipo de encomenda e eu não trabalho com anatomia sou taxonomista então para os meus trabalhos também não eu com a minha experiência na ilustração de briófas então muitas vezes a gente tem que ilustrar os cortes e os cortes das ilustrações das células e é complicado porque às vezes a gente trabalha no microscópio e um toquezinho que você dá muda com a parede de cima para debaixo então é um trabalho de paciência mas assim é bem usado a representação das células na ilustração de briófas eu acho que ele não é tão comum quando a gente olha para os artigos científicos de descrição de espécies talvez principalmente de angiospermas mas isso depende então de quais são as características mais importantes da gente mostrar numa prancha para serem ilustradas hoje de manhã nós tivemos a mesa redonda sobre estruturas secretoras e bom talvez se uma espécie ela for diferenciada de outra dentro do gênero pelas estruturas secretoras a gente vai ter necessariamente essa representação desse corte anatômico nessa prancha sim foi aquela questão que eu mencionei se você ilustra orquídea se você vai ilustrar cático é totalmente diferente se você precisa representar em um ou em outro se você vai representar esterácea hepática músculo então cada cada uma tem essa peculiaridade que vai demandar uma estrutura ou outra que vai ser representada é uma variedade cada planta é um mundo Hugo Souza comenta que adorou as falas e pergunta vocês acham que a carreira de ilustrador botânico pode ser algo que existe de uma madeira independente ou hoje ainda é algo que está bastante atrelado somente eu acho que a academia pesquisa e academia de modo geral acho que a Alice é melhor para responder eu circulo entre esses dois mundos eu tenho um trabalho mais regular que é o meu trabalho prestando serviço para projetos de pesquisa no caso de botânico principalmente para alguns pesquisadores da Rural e geralmente em Nantim alguns em Aquarela e eu tenho um trabalho que é mais voltado para a Aquarela e onde eu tenho um público que não é da academia que é um público colecionador apaixonado por orquídeas por cátios então tem muitas pessoas que colecionam esse tipo de trabalho então o meu trabalho de Aquarela ele é mais reconhecido no exterior em publicação em livros de arte como não sei se vocês já ouviram falar mas existe uma galeria em Hill Gardens de uma colecionadora chamada Shirley Sherwood que ela tem completou mil obras na coleção dela dentre essas obras vários artistas brasileiros e voltada só para a ilustração em Aquarela e eu então eu acho que dá para circular nos dois mundos tanto é um trabalho que você pode ter esse trabalho mais voltado para pesquisa para ciência como tem um campo também muito bom na área de arte de coleção de valor de admiradores mesmo da natureza e que se apaixonam pela ilustração botânica eu gostaria de comentar também bom a minha trajetória foi um pouco diferente da Maria Alice porque porque eu também queria ser um taxonomista eu queria ser um ilustrador mas eu queria ser um taxonomista eu queria ser botânico então eu fui para o Rio de Janeiro para estudar botânica para fazer mestrado em botânica e aí terminei levando isso de forma paralela e eu confesso para vocês que durante muito tempo a ilustração botânica para mim ela ela foi o hobby ela foi o desenho a ilustração que eu fazia à noite que eu fazia no final de semana porque eu sempre tive o lado botânico e acadêmico como prioridade desde algum tempo eu comecei a inserir isso a botânica o desenho botânico a aquarela a ilustração a formação e ilustração dentro das minhas atividades como professor na universidade e isso me me deu muitas possibilidades me trouxe me trouxe um novo horizonte por quê? porque hoje eu consigo trabalhar num ou seja numa aquarela ou numa orientação enfim durante o meu horário de trabalho porque isso é um projeto de extensão e é um projeto de ensino que eu tenho dentro da universidade então eu não preciso deixar isso como segundo plano e isso se torna uma coisa mais profissional então eu acho que são diferentes formas diferentes caminhos mas eu acho que o que nos move é a mesma coisa que é a paixão pela ilustração botânica eu acho que esse processo tem muitos pesquisadores que também ilustram mas como a Maria Alice comentou na fala dela consideram hobby e eu acho que de alguma forma isso é um processo que a gente tem que mudar de trazer essas pessoas para de fato se considerarem ilustradores cobrarem de fato por esse trabalho e exercerem a profissão também em conjunto e eu acho que a profissão de ilustrador botânico também pode seguir outras áreas além do que a gente está falando dessa ilustração científica botânica ou dessas aquarelas que a Maria Alice faz por exemplo para coleções tem uma outra parte comercial e artística que também pode ser seguida bem múltipla essa área a área texto para estamparia também tem valorizado muito a ilustração botânica com viés mais artístico do que botânico é claro mas assim não deixa de ter um meio existe também uma certa uma certa dicotomia onde muitas vezes o pesquisador o cientista encomenda um desenho uma prancha e ele usa no seu artigo e ele guarda dentro da gaveta depois mas aquilo pode ser uma obra de arte e outras pessoas compram isso como obra de arte ao mesmo tempo existe uma outra dualidade por exemplo onde muitas vezes eu não consigo me encaixar nem como ilustrador científico porque às vezes a minha ilustração foge disso e caminha para um lado mais artístico mais livre e às vezes eu não consigo me encaixar como artista porque os artistas dizem que não isso é desenho botânico então às vezes muitas vezes eu fico nesse meio do caminho mas eu tenho agradado pelo menos o júri popular com alguns desenhos enfim premiados em congresso e eu acho que o que é o mais importante de tudo isso é a gente estar feliz com o processo às vezes eu demoro meses para terminar uma aquarela porque eu estou adorando fazer ela e aí eu faço um pouquinho e deixo deixo para amanhã mais um pouquinho parece que poupando para aquele processo durar mais mais do que o trabalho pronto depois essa questão aí eu já vi o caminho em pé eu já vi pesquisador depois de publicar colocar o trabalho na moldura isso é bom a gente fica feliz claro a Eduarda Almeida comenta que ainda não teve oportunidade de utilizar Nankin qual dica vocês sugerem para começar professores Rafaela eu dou uma dica de começar com a caneta descartável que é mais fácil para você assim se familiarizar com a técnica e depois você passa para a caneta que é recarregada porque a caneta descartável ela é mais fácil de usar principalmente para quem está iniciando nesse curso que eu fiz lá no INPA no MUSA as crianças eles utilizaram essa caneta que seria praticamente inviável eles utilizarem uma caneta recarregada que é pelo valor e pela maneira de utilização então a caneta descartável que nem é descartável dura bastante mas ela é a Unipen ou Unibol ela é só ótima para quem está começando essas canetas elas normalmente podem ser adquiridas em qualquer loja sem papelarias elas estão disponíveis e é um exercício bem legal e eu lembro que a vez que eu fiz um minicurso com o João foi isso que ele passou para a gente já tem alguma familiaridade com desenhar em grafite se não tiver familiaridade também tudo bem vamos trabalhando com linhas simples se que já conseguir tenta estudar valores ali em cima numa folha normal de desenho depois sobrepõe essa folha com papel vegetal e ali em cima que tu vai trabalhar com nanquim então tu vai passar a caneta nanquim por cima dessa sombra que tu fizesse em grafite e daí vai começando a entender como é que tu vai fazer essa progressão esse gradiente ou essas linhas com essas canetas nanquim daí é bom olhar na internet tem livros sobre tem aulas mas pontilismo ou hachuras também são técnicas comuns para usar com nanquim tem um livro do centro de ilustração do Paraná que é maravilhoso eu sempre recomendo para os meus alunos uma questão é essa também que a gente nunca vai direto para o desenho nanquim você monta primeiro o rascunho todo no grafite depois que está tudo montado ajustado porque ali você pode apagar refazer redesenhar e depois que isso está tudo resolvido numa folha de papel vegetal ou numa folha de papel branco aí você vai passar para o nanquim colocando vegetal por cima ou se for uma folha opaca numa mesa de luz mas assim não existe isso de ir direto eu não vou direto nem para aquarela nem para nanquim primeiro o estudo e depois passar a diante a Raquel Lutz que pergunta qual é o maior desafio de um ilustrador botânico acho que são vários aqui né Raquel minha colega professora de botânica na UFPEL um beijo Raquel eu acho que um dos maiores desafios na verdade assim a gente tem dois lados eu dei para vocês o exemplo de uma aluna minha a Débora que está começando a graduação e ela já é uma ilustradora profissional ela está ilustrando uma tese e ao mesmo tempo por outro lado quando a gente trabalha com aquarelas enfim a gente entra a gente pisa num num outro caminho parece a gente pisa nessa temática mais artística e aí a gente entra em todas as questões de galerias enfim né que aí sim tem uma dificuldade existe uma dificuldade muito maior de inserção enfim de artistas como um todo não sei o que vocês acham eu tenho uma uma questão que eu aprendi a superar com o tempo mas no começo é muito difícil quando você é iniciante que várias vezes eu recebi uma pergunta assim ah posso você tem eu estou fazendo um livro e eu preciso de ilustrações de uma palmeira uma árvore um arbusto você tem alguma ilustração que eu posso dar nesse livro e várias vezes já me pediram autorização para usar as ilustrações em publicação no começo eu não tinha nenhuma objeção até porque eu queria que meu trabalho fosse conhecido mas com o tempo foi difícil me afastar um pouco dessa situação e colocar assim ah não quando você tentar quando você começar outro livro coloca uma verba para pagar as ilustrações porque a gente se você é profissional você vive desse trabalho então assim claro que esporadicamente você pode ceder uma ilustração para usar mas isso não pode ser sempre então no começo para mim foi muito difícil me impor nessa questão de não ceder o trabalho só para eu ter um currículo e geralmente as pessoas que fazem esse pedido elas não são pessoas do meio acadêmico são outras pessoas que às vezes querem fazer alguma coisa querem publicar um livro e não sabem que elas que uma ilustração tem um custo quanto tempo você leva debruçada em cima de uma aquarela meses às vezes então assim isso foi complicado porque eu me sentia numa situação que eu não sabia como resolver eu falava eu digo que sim eu digo que não ah mas aí eu vou ter uma publicação um trabalho publicado então essa questão aí para mim foi complicada no começo depois eu aprendi a lidar com isso e não no contato com a educação você explicar para que você informe as pessoas do valor do trabalho como ele funciona como ele é construído isso já está mais ou menos resolvido mas bem ou menos na parede eu acho que para mim por ter uma formação em ciências biológicas que nem o João essa identificação como artista é sempre um processo assim contínuo e um pouco desafiador inclusive para entrar nesse meio que a gente não não conhece a princípio mas existe um outro componente também que eu acho que é bem característico do trabalho criativo que é o de dar valor ao trabalho como tu cobrar porque essas referências mudam de acordo com o tempo que tu leva a técnica que tu utiliza e às vezes ilustradores diferentes vão levar tempos diferentes usando a mesma técnica então descobrir onde é que a gente se encaixa nesses valores nessas referências também é um desafio para quem está começando eu gostaria de só avisar a nossa mesa vai acabar às 4h15 a gente vai continuar com algumas perguntas mas daqui a pouquinho a gente se encaminha para o final a Nina Castro pergunta Maria Alice como conseguir lidar com os prazos para realizar as ilustrações e ela parabeniza a todos pelas apresentações Oi Nina olha só às vezes é complicado porque você acaba se envolvendo em várias outras obrigações diárias e deixando assim para fazer ilustração no fim do dia ou à noite então já virei noite já ilustrei no dia de Natal quase na virada do ano novo para cumprir prazo e nem sempre a culpa desse prazo apertado é da pessoa que te encomendou a ilustração é porque às vezes a pessoa fica ali pensando conseguir falta aquela semente falta aquele ovário que não tinha o corte então assim quando consegue compilar todo esse material para ilustração o prazo para publicar ou para terminar o trabalho já está apertado então acaba que a gente tem que correr um pouco com esse prazo da ilustração então isso como eu gosto muito disso não é muito problema para mim ilustrar às vezes no sábado no domingo mas assim claro que isso não é o ideal mas é inevitável então assim para lidar com o prazo e realizar e cumprir eu nunca curei nenhum prazo mas já teve momentos na minha vida que eu falei assim minha vida se resume a antes e depois de eu entregar esse trabalho porque parecia simplesmente impossível quanto a aquarela como a aquarela é uma coisa que eu faço sim mas geralmente mais pessoal quando eu aplico para uma exposição ou para uma seleção sempre tem um deadline então o deadline ele resolve essa questão para mim para você porque você tem um prazo é como essa mesa redonda era até hoje de manhã para acabar de pensar na apresentação então você se vira se não houver um prazo você não termina então se essa questão aí é bom que você estipule um prazo mesmo que ele não existe então você coloca para você o prazo para terminar isso e até o dia tal que isso te força a seguir em frente porque às vezes a gente se acomoda então se não tem prazo não tem essa cordinha no pescoço a gente vai deixando vai deixando então é até complicado mas a gente de vez em quando a gente tem que fazer hora extra Obrigada Marielice nós vamos ver a próxima pergunta acho que vai ser a última pergunta dessa mesa a Camila Flores pergunta quais dicas vocês dão para quem quer começar ou está começando a ilustrar plantas posso falar eu vou dar duas dicas assim primeiro você precisa ser um bom observador então a gente precisa observar com muito cuidado com muita atenção porque a gente vai produzir uma ilustração e ela precisa ser fiel ela precisa ser fiel as formas as cores enfim então a gente tem que saber observar porque muitas vezes a gente pensa que viu uma coisa mas a gente passou os olhos se a gente para observa olha atentamente a gente consegue perceber detalhes que são extremamente importantes para a composição para que aquele desenho fique parecido fique realista e fiel àquele desenho e depois disso praticar praticar com o grafite praticar com o nanquim e aí através da prática você vai conhecendo o seu traço as suas possibilidades os seus limites para conseguir avançar nas técnicas de ilustração eu acho que nesse sentido talvez uma dica interessante seja ter um sketchbook sempre ou ter algum material em que tu possa desenhar sem o compromisso de criar uma ilustração toda correta bem finalizada tem uma quase uma inspiração que o pessoal tem que chama de cadernos naturalistas que seriam como as anotações dos antigos naturalistas que vinham explorar a vegetação então que tu pegue esse caderno vá para campo e tente desenhar as espécies que tu está vendo e pode ser e esses desenhos podem ser rascunhos em grafite pode usar aquarela então ele é um tipo de material que te permite testar várias técnicas sem ter esse compromisso de ter que produzir uma ilustração ali finalizada bonitinha eu acho que não se prender a esse aspecto correto no início é uma forma boa de fazer com que tu consiga treinar bastante tem uma outra dica rapidinha que é para quem está começando a ilustrar muitas vezes vai começar a ilustrar uma planta com flores e começa a fazer as folhas não faça primeiro a flor porque a flor amanhã ela pode estar murcha e não existir mais então a primeira coisa quando vai fazer um estudo de campo anota a flor e as cores e detalhe a flor e o rama as folhas o galho e isso você pode ter mais calma para ilustrar gente nós vamos finalizar então essa mesa Maria Alice e João se vocês quiserem fazer algum comentário final esse é o momento eu tenho uma questão que eu estou vendo várias pessoas perguntando até quando algumas pessoas não conseguiram pegar tudo até quando vai ficar no ar até sábado isso o vídeo vai ficar no YouTube até sábado vocês podem conferir o evento se alguém não conseguiu fazer o credenciamento no site do Eventree podem entrar na atividade agora vai acontecer o credenciamento e vocês podem assistir tranquilamente até sábado pessoal eu gostaria de agradecer muito então a presença de todos que nos acompanharam e principalmente a Maria Alice e o João que estiveram aqui com a gente aceitaram esse desafio de fazer essa palestra nesse formato online e eu gostaria de convidar todos para a palestra que vai acontecer em sequência às seis horas da tarde sobre fitorremediação mesmo esquema acontece aqui no YouTube e lembrar então que nós temos a programação completa no nosso site nas redes sociais do Facebook e do Instagram nós vamos deixar de novo aqui os contatos até redes sociais do João da Maria Alice e os meus nos comentários do YouTube para vocês verem de novo então encerramos essa atividade e eu agradeço a todos pela presença pela participação eu agradeço esse coração eu estava bem intensa mas adorei e vou deixar aqui o recadinho que a Marli deixou ali que falou para quem está começando para fazer igual a doutora Graziella falava tem que namorar a planta obrigada obrigada uma delícia tchau pessoal obrigado obrigado pela presença de todos obrigado da Sael tchau 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 tchau